Essa tendência de mercado aqui do Brasil, principalmente em trazer treinadores europeus, foi muito pelo sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. O Jorge Jesus, que foi um nome cogitado no Corinthians, chegaram a cravar a imprensa e chegou a cravar ele como treinador, mas parece que não foi, não veio. Então não se sabe muito. Essa é a dificuldade da gente também palpitar sobre os nomes, porque o Corinthians em si não revela o que está acontecendo. Então ninguém sabe de fato com quem eles estão conversando, quem eles fizeram proposta. Então ficam soltando nomes aleatórios de portugueses. Para mim o técnico do Corinthians vai ser o Carlos Silva, que você conhece, nem eu, mas é um português que treina... O Manuel Joaquim lá. Podia ser o Mourinho, pô. Já pensou o Mourinho no Brasil? Não, o Mourinho é... O Mourinho já deu moral para o Gustavo. Eu estava vendo esse jogo, putz. Mas, meu, eu entendo de onde vem, mas eu não consigo ver sentido nisso, porque, assim, pô, claro que tem... Na Europa você tem, talvez, um estudo maior, mais anos de preparo para o cara se tornar técnico. Mas, meu, tem time ruim tão quanto tem time ruim aqui, cara. E treinar um... Até um cara, a gente viu o cara sem especular, técnico do Shakhtar. O Shakhtar é um time legal, mas, pô, não é aquele time que encantou o mundo. Pelo amor de Deus. Que, não sei o quê. Ah, pode ter ganho o campeonato da Ucrânia lá, mas, pô, eu acho que o brasileiro é o mais difícil. Essa história de trazer treinador europeu, você corre o risco de fazer igual o Flamengo quando trouxe o Domi, né? O Domenech Torrente lá, que era auxiliar técnico. Aí ele veio para ser treinador, deu errado pra caramba aqui, voltou para a Europa, está dando errado pra caramba lá. Então, assim, trazer o cara só porque ele é europeu, português, sei lá de onde ele é, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que você tem que trazer baseado em um trabalho bom e um trabalho bem feito que o cara já tenha feito. É igual quando você vai contratar alguém na sua empresa. Você pega, vê o currículo, ah, não, esse aqui é legal, esse aqui nem tanto. Eu acho que o Corinthians hoje, com o elenco que tem, precisa de um treinador que tenha currículo. Você trazer um cara, não. Vou fazer um diferente aqui, vou trazer um português. Mas sabe o que é impressionante? Desculpa, você quer terminar? Não, não. Manda. Cara, a gente está com um pouco de carência de cara de treinador de peso que está em bom momento. E o Dede Brothers aqui, perguntou onde estão os treinadores brasileiros. Pois é, é o que eu concordo com o Dede Brothers. É tipo assim, qual que é a visão da diretoria do Corinthians? Vamos trazer um cara de peso que vai chegar e vai meter, assim, a mala ali e falar, pô, eu mando nessa porra aqui, não sei o que, vocês vão jogar aqui e tal, e pronto. Claro, não é exatamente assim, mas o cara com experiência. Aqui a gente tem os caras com mais experiência ali. Filipão. É, o difícil é isso. Lucha. Os nomes com experiência aqui no Brasil estão todos batidos. De alguma forma ou outra, eles já giraram no mercado. E eu acho que o único desses, que talvez, desses brasileiros que estão disponíveis agora, que o Corinthians pode ir atrás, que o Corinthians talvez possa confiar, é o Carilli, mano. É, que foi demitido do Senhor. Ou talvez o Cuca, né, mas ele não joga estadual, então... O Cuca, a torcida já falou, a Gaviões já soltou, que se o Cuca for contratado, no outro dia eles já vão lá tomar aquele saudoso café. Mas vamos para o próximo...